Vamos falar com ela, Simoni Oliveira, que chega com o Giro de Notícias. Simoni Oliveira, bom dia! Bom dia, Edgar, e bom dia a todos! Em Itaúna, um motociclista de 40 anos ficou ferido num acidente entre moto e carro na MG 050. O condutor do automóvel fugiu do local sem prestar socorro. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motociclista contou que o condutor do carro entrou na pista em sua direção, não sendo possível evitar a colisão. O condutor do carro fugiu logo após a colisão, mas o para-choque dianteiro com a placa do veículo ficou às margens da rodovia e foi apreendido. Em Arcos, condutor e passageira de uma moto ficaram feridos em acidente na BR 354. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, uma caminhonete com um semireboque tentou fazer uma ultrapassagem, mas retornou para a mão de direção e bateu na motocicleta. O condutor da caminhonete fugiu sem prestar socorro. A pessoa que estava na garupa da moto teve ferimento grave. Ainda em Arcos, o Corpo de Bombeiros Militar realizou campanha educativa no clube da cidade. A iniciativa faz parte da Semana Latino-Americana de Prevenção ao Afogamento. Durante o evento, os bombeiros orientaram sobre os perigos da água em diversos ambientes, como piscinas, lagos, rios e cachoeiras. Foram abordadas questões importantes, como a importância do uso de coletes salva-vidas e a necessidade de acompanhamento de adultos para crianças. Em Santo Antônio do Monte, um caminhoneiro de 71 anos foi encontrado morto. O caminhão dele foi encontrado próximo ao local e estava queimado. Segundo a Polícia Militar, o idoso estava desaparecido desde o dia 17 deste mês. A esposa contou que o caminhoneiro iria fazer um transporte de gado e dois homens desconhecidos iriam acompanhá-lo. A perícia da Polícia Civil verificou que a vítima apresentava um corte na testa e várias escoriações nos braços, além de uma faixa de pano usada para amarrar o punho esquerdo. Após necrópsia, foi constatada que a causa da morte foi traumatismo crâniano. Em Pará de Minas, uma adolescente de 16 anos que estava numa bicicleta morreu após ser atingido por um carro na BR-262. Segundo a concessionária Triunfo com Cebra, o motorista fugiu sem prestar socorro. As causas do acidente não foram divulgadas. Em Alfenas, uma carreta transportando dois containers de café tombou na rodovia MG 179. O veículo seguia de Alfenas para Santos, interior de São Paulo. Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento ao motorista de 39 anos, que estava sozinho no veículo e apresentava escoriações e dores na região lombar. As causas do acidente não foram divulgadas. Desejando um final de semana abençoado a todos, Simone Oliveira para o Jornal da Onda.